Agora, Viana, você falando desses esquemas de corrupção que existem, dentro da PBH existem esses esquemas de corrupção? Olha, eu não vou fazer uma afirmação dessa, porque eu teria que ter provas. Você acredita que tem? Eu tenho as minhas dúvidas e a minha experiência o seguinte. Os três pilares da corrupção em cidades, construtoras, limpeza urbana e empresas de ônibus. Como é que se dá 500 milhões de reais, meio bilhão de reais de subsídio um ano antes das eleições? Para os ônibus que a gente está falando. Para os ônibus. Ou seja, criou-se uma crise para se vender uma solução. Disse para a cidade que as empresas iam parar e se aprovou a toque de caixa, 500 milhões e esse ano mais 600. Com a passagem subindo. Com a passagem subindo. Só que esse ano, só que na hora de se votar a determinação, não se votou. Quer dizer, a transparência. E a controladoria interna da prefeitura foi muito clara em me passar a informação de que a bilhetagem original, quantas empresas faturam e quantas elas gastam, a prefeitura só tem cópia. A prefeitura não tem o documento original de faturamento e despesas das empresas de ônibus. Ou seja, era necessário uma investigação mais profunda e é o que eu pretendo fazer.